Salve galera, meu nome é Itano do canal Zé Piquita E hoje vamos falar das coisas que acontecem em um minuto 60 segundos pode parecer um instante ou uma eternidade O mundo está cheio de atividades 24 horas por dia, 7 dias por semana Mas é impossível assimilar tudo isso sem contar um minuto denominador Você não deve estar entendendo nada que eu estou falando, né John? Em 60 segundos acontecem coisas incríveis e ao mesmo tempo triste no nosso planeta E agora eu venho aqui nesse vídeo que eu gastei mais de hora roteirizando, filmando, repostando para vocês O que acontece em um minuto a partir de agora 300 mil litros de gelos derretem na Antártida 40 armas de fogo são vendidas somente nos Estados Unidos 21 mil fatias de pizzas estão sendo comidas somente pelos nortes americanos 45 mil litros de vinhos serão bebidos 18 mil matches acontecem no Tinder 2.500 toneladas de lixos estão sendo produzidas no mundo 87 mil horas é assistida na Netflix 6 mil raios atinge a Terra 105 pessoas vão morrer 250 pessoas nascem 30 pensamentos diferentes vão passar pelo seu cérebro 116 pessoas se casam 58 delas se divorciam São lidas aproximadamente 240 palavras Porém, o cérebro humano pode ler até 900 Um fio de cabelo cresce 0,00069 centímetros 27,4 metros de filme são rodados por um projetor de cinema 237 celulares são jogados fora no mundo todo 77 mil downloads de músicas ilegais são feitas no mundo todo Um carro gasta 47,3 milímetros de gasolina por minuto enquanto está parado no trânsito 21 mil pizzas são assadas no mundo todo 6.754 quilos de chocolate são produzidos A escada rolante mais rápida que existe percorre o equivalente a 29,9 metros por minuto 56.724 litros de ar são inalados pela baleia azul 358 bastões de batom são fabricados São produzidas 4.770 bolas de golfe 115 bolas de futebol 8.000 a 10.000 aviões no ar dependendo do dia e da hora Cerca de 65.000 barris de petróleo são usados McDonald's vende 4.500 hambúrgueres dependendo da hora e do dia também 1.389 corridas de Uber são encomendadas 113 crianças nascem na pobreza 400 horas de vídeo são enviados para o YouTube em um minuto 7.000 novos arquivos são adicionados ao Ipikidia 0,15 espécies de plantas ou animais desaparecem 2.709 smartphones são vendidos dependendo também da hora e do dia Seu sangue faz um tour pelo seu corpo 2,3 milhões de pesquisas são feitas no Google 2 carros são roubados por minuto apenas no Brasil São cometidos 3 crimes violentos Acontece 5 terremotos Parece que não, mas tudo isso acontece em apenas 1 minuto Enquanto você estava aí assistindo meu vídeo Isso tudo aconteceu Se você não deixar um like nesse vídeo vai perder 10 minutos da sua vida Então deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre o mundo dos games e entre outras coisas Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho